Fala rapaziada! Tudo bem com vocês meus amigos? Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai fazer o react da partida entre Independiente Petroleiro vs Palmeiras O último vídeo eu fiz, o jogo que teve na casa do Palmeiras Foi aqui no Allianz Parque, o Palmeiras massacrou de 8 a 0 Será que o Palmeiras vai golear fora de casa? Eu não duvido hein pessoal, eu não duvido Rapaziada, você que não conhece o canal, tá vendo o trampo aí pela primeira vez Me ajuda, deixa a sua inscrição aí no canal Curta o vídeo e deixa o seu comentário, deixa o like e deixa o comentário Já me ajuda bastante pra que esse vídeo se expanda e vá para mais pessoas Beleza rapaziada? É pessoal, a expectativa dos palmeirenses tá grande né? Os palmeirenses estão numa fase boa né? O Palmeiras tá ganhando tudo, ganha todos os jogos Massacra o Corinthians, ganha Clássico, ganha do São Paulo E como já estou fazendo o react aí do Palmeiras na Libertadores Achei legal fazer esse react O time, esse independente e petroleiro é pequeno né? É um time pequeno, igual o tamanho e proporção aí do Always Head Que caiu na chave do Corinthians Porém né? Como os caras estão jogando demais, estão jogando muito O que vale é o futebol bonito e bora acompanhar essa partida rapaziada O Palmeiras vai começar o jogo com o Everton, Murilo, Gustavo Gomes, Piqueires e Marcos Rocha É o Murilo que pegou a vaga de titular né? Antigamente era quem? O Luan, será? Então o Murilo aí, o moleque da base, pegou aí a oportunidade O moleque tá jogando muito hein véi Zé Rafael, Danilo, Gabriel Verón, Rafael Veiga, Dudu e Rony Outro jogador aí que meio que eu percebi que tá indo para o time titular do Palmeiras né? O Gabriel Verón Gabriel Verón entrou ali no lugar do Gustavo Scarpa Não que o Gustavo Scarpa seja ruim Eu até gosto do futebol dele né? O Gustavo Scarpa pega muito bem na bola, chutando de longe, batendo faltas Porém o Gabriel Verón eu entendo que ele dá mais mobilidade pro time Ele é um jogador que tem mais velocidade do que o Gustavo Scarpa E rola a bola! É rapaziada, fora de casa o Palmeiras vai tentar vencer esse jogo Bora ver que é um jogo interessante de se assistir Quase véi Olha só véi, no comecinho do jogo quase que o Palmeiras faz o gol mano Não sei quem tava ali na área, será que era o Murilo? Gustavo Gomes cabeceou E o Murilo pegou o rebote ali, quase fez o gol pro Palmeiras Palmeiras como sempre né? Já começa massacrando Fora de casa véi Cê tá maluco mano? Olha só o Rony Ixi Ih, o juiz deu o pênalti véi O juiz deu o pênalti mano O Rony recebeu em velocidade, que é a jogada característica dele Colocou na frente do zagueiro, tem todo um chapéuzinho né? Tem toda uma touca do zagueiro ali dentro da área O zagueiro colocou a mão, justo o pênalti, foi o pênalti mesmo né? Não tenho o que reclamar Olha o Rafael Veiga Gol dos caras véi, primeiro gol dos caras mano Rafael Veiga né véi, como sempre né? O Rafael Veiga é um jogador que é muito difícil errar um pênalti no meu Muito difícil o cara errar um pênalti Eu nunca vi o Rafael Veiga errando um pênalti Ele e o Fábio Santos ali do Corinthians Mas em questão de cobrança de pênalti É um dos dois melhores do país né? Junto com o Dabibol também É rapaziada, o Rafael Veiga tem que passar mano Você é louco mano O bicho faz gol de todo jeito Faz gol de fora da área, faz gol de falta, faz gol de pênalti Tem que ir pra seleção véi Tem que ir pra seleção, não tem o que falar do cara desse, tá ligado mano? 1x0 Palmeiras Fora de casa, outro dependente e petroleiro Palmeiras já começa aí massacrando o time véi Olha o Rafael Veiga deu só um toquinho véi Só um toquinho pra poder tirar o pênalti do goleiro véi Você é louco mano, que categoria véi Ih, o levantamento Ah, aí é fácil Aí é fácil Que gol é esse mano? Os caras entram tocando mano Na área adversária véi Mano, as duas coisas né véi É o Independiente que é ruim Os caras são ruim E o Palmeiras que tá numa fase absurda né véi Esse cara faz o gol Entrando com a bola tocando véi O Rafael só não entrou dentro do gol Porque ele não quis Se ele quisesse dava pra entrar dentro do gol mano Junto com a bola Ah, meu Deus do céu É rapaziada É dura a vida do corintiano hein mano 2x0 Palmeiras véi Contra o Independiente e o Petroleiro véi Pelo amor de Deus Me ajuda aí ô Petroleiro Pelo amor de Deus mano Olha só Palmeiras Quase véi Os piqueires dão uns sutes bons também né De vez em quando né Mano, quase véi Quase o Rony faz o gol ali ó Na sobra do Dudu Dudu chutou a bola A bola sobrou ali pro Rony O Rony tentou chutar pro gol O goleiro faz uma defesaça mano Uma coisa que eu queria falar pra vocês mano Esse lado direito do Palmeiras é muito forte hein Com Dudu, Rafael Veiga e Rony Esse ataque do Palmeiras pelo lado direito É o setor mais forte do time véi Então véi O louco tirou mano Que defesa do Everton mano E Gustavo Gomes mano Ah não vou falar nada né véi Eu sempre defendo esses caras Sempre elogio esses caras Gustavo Gomes e o Everton Pra mim são dois baita jogadores Que milagre aí Esses dois jogadores fizeram agora hein Tudo isso no primeiro tempo hein pessoal Tudo isso acontecendo no primeiro tempo hein Não perca aí o raciocínio Olha os caras é muito ruim mano Olha o chute que os caras erram véi Esse cara é muito ruim mano Vocês palmeirense Vocês não vem falar que o independente É petroleiro É bom hein véi Pelo amor de Deus Tô aqui dando moral pra vocês Mas vocês tem que admitir Que esse time é ruim véi É que nem o Always Ed O Corinthians ainda perdeu O Always Ed Tá de brincadeira o Corinthians comigo mano E o primeiro tempo acaba pessoal 2x0 pro Palmeiras Palmeiras vencendo novamente Fora de casa É eu acho que o segundo tempo Vai ser goleada hein rapaziada Pelo que eu tô vendo aí Que o Palmeiras tá jogando Segundo tempo vai ser goleada véi Vira 2 acaba 4 Será rapaziada Bora pro segundo tempo Cristal do expulso véi E esse Cristal daí É o ex jogador do Palmeiras né Que jogava antigamente no Palmeiras não é Ixi o maluco deu logo uma gotuvelada mano Foi expulso véi Já tava difícil com ele Agora vai ficar mais difícil ainda sem ele véi É o que eu falei pra vocês rapaziada Agora foi a deixa né Um expulso Um jogador a menos pra jogar contra o Palmeiras É goleado hein véi É goleado hein Ó Rafael Veiga Ah o que que é isso véi Que gol é esse véi Que gol é esse absurdo mano Meu Deus do céu mano Meu Deus do céu mano Que gol absurdo do Rafael Veiga véi Eu tenho nem que falar com esse jogador mano Não tenho nem que falar mano O cara tá estourado mano Rafael Veiga tá estourado véi Meu Deus do céu véi Que gol mano Eu tenho nem que falar rapaziada 3x0 pro Palmeiras Que golaço mano Tenho nem que falar mano Desculpa aí rapaziada Vocês tão me deixando até sem graça Tá ligado mano E isso daí fora de casa gente Joga a luva goleirão Joga a luva Tá de brincadeira E olha os caras mano Chegando fácil ó Ó Rafael Navarro Ih mano É brincadeira agora Virou o que treino agora Ah tá de sacanagem mano Que gol é esse mano O cara entrou brincando véi Rafael Navarro Outro que tá deitando aí nessa Libertadores É esse moleque Rafael Navarro hein Como todos os vídeos rapaziada Que eu faço do Palmeiras Eu sempre gosto de alertar De passar aqui pra vocês Que eu fiz o vídeo do Rafael Navarro Da contratação Quando o Palmeiras tava contratando ele lá atrás Eu fiz o vídeo falando desse jogador E eu não me surpreendo com a fase dele agora Eu sei que esse moleque Sempre teve potencial no Botafogo Foi um dos destaques do Botafogo na Série B Olha só o Palmeiras vindo Ih outro gol mano Ah foi impedido Ufa Impedido o gol do Palmeiras véi Cê é louco O Palmeiras tá amassando mano Virou palhaçada rapaziada Conta de quem? Do Murilo? Ah mas ó pessoal Olha as águas do time mano Eu nunca vi isso mano Um time adversário cobrar escanteio E não ter zagueiro direito na área Nunca vi isso mano Ah é festa né É festa É festa Pessoal eu não vou falar que o Palmeiras Não tá com essa bola toda Palmeiras eu já elogiei Palmeiras demais aqui no canal Porém olha esse time véi 5x0 dentro de casa Palmeiras é o melhor time da América do Sul Palmeiras é o melhor time do Brasil Palmeiras ganhou duas Libertadores em um ano só Palmeiras vem ganhando tudo Porém olha esse time rapaziada Olha esse time Que gol é esse mano Não tem nem zagueiro na área no escanteio Ah pelo amor de Deus véi Me deixa estressado só mano É rapaziada Acabou o jogo Fim de jogo 5x0 pro Palmeiras Fora de casa véi Os cara tão absurdo Os cara tão uma máquina Tomara que a gente não pegue esse time Nas oitavas de finais da Libertadores Nas quartas Se a gente quiser ser campeão A gente vai ter que pegar eles Uma hora ou outra Mas véi Esse time do Palmeiras tá palhaçada véi Que que é isso rapaziada Que que é isso mano Eu tô até cansando já de vir aqui Elogiar o Palmeiras aqui pra vocês no canal Mas é isso rapaziada Os cara tão vivendo uma fase em passado Não dá pra parar os cara Eu queria muito que o Corinthians Estivesse jogando assim desse jeito Corinthians faz Um jogo bom Dois ruins Um jogo muito bom Dois jogos ruins Se não dá né véi Palmeiras é um time constante Palmeiras é um time que vence todo jogo Se não vence empata Muito difícil de ver o Palmeiras perder E é isso rapaziada Tá gostando do trampo Deixa o seu like Sua inscrição Seu comentário Pra poder ajudar o canal Pra mais reacts do Palmeiras E eu vendo aí que vocês estão Deixando um feedback positivo Vou vir com mais reacts aí Dos jogos do Palmeiras Beleza rapaziada Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau